Oi gente, aqui é a Jenny Andrade, Octagon Girl do UFC e este é o Tempo de Decisão, apresentado por Steak.com. Vamos conhecer os favoritos para o UFC 305, Duplessis vs Adesanya, que marcará a primeira defesa de cinturão do sul-africano Dricos Duplessis no UFC. Na terceira luta do card principal, um confronto pelo peso leve entre o quinto colocado do ranking, Matheus Ganro, e o experiente Dan Hooker, que ocupa a 11ª posição na lista dos melhores da divisão. O polonês só perdeu duas vezes na carreira e embala três vitórias seguidas na organização. A última dela sobre o ex-campeão Rafael dos Anjos, por decisão unânime, em maio. Em seu cartel, ostenta 24 vitórias, sendo sete delas no UFC, além de oito nocautes e cinco finalizações. Já Dan Hooker, que está há mais de um ano parado, volta ao octógono para tentar consolidar o bom momento na carreira, marcado por duas vitórias consecutivas, sobre Cláudio Poelhos e Jalen Turner. Apesar do cartel irregular de 13 e 8 no UFC, ele é um lutador empolgante, que soma 11 nocautes, sete finalizações e 12 vitórias no primeiro round. Ainda que Hooker lute em casa diante da apaixonada torcida australiana, é Ganro quem tem o favoritismo para a luta, que pode colocá-lo na rota para a disputa de cinturão da categoria. Na segunda luta mais importante da noite, um grande confronto entre Caicara Franci e Stiver Segg, dois ranqueados do peso mosca que lutam em busca de redenção. Quarto do ranking, Caicara Franci conquistou três vitórias nas últimas cinco lutas, mas vem de duas derrotas consecutivas. Ele chegou a disputar o cinturão da categoria contra Brandon Moreno, mas acabou nocauteado e ainda somou mais um revés diante de Amir Albazi, em junho de 2023. Ainda assim, é um lutador perigoso, que tem 11 nocautes e 12 lutas decididas no primeiro round na carreira. Na sétima posição da categoria, Erceg estava invicto desde 2018 até ser derrotado por Alexandre Pantoja na disputa pelo cinturão dos moscas em maio desse ano, no UFC 301. O Astro Boy tem um cartel de 12 vitórias e duas derrotas na carreira, com três vitórias no UFC, incluindo o nocaute contra Matt Schnell. É um confronto bem equilibrado, com duas forças da divisão. Mas por lutar em casa e viver um momento um pouco melhor, o australiano Erceg tem um ligeiro favoritismo no duelo. E na luta principal da UFC 305, teremos uma disputa africana pelo cinturão dos médios. Primeiro sul-africano campeão da UFC. Drikus Duplessis defende o título contra o nigeriano e ex-campeão Israel Adesanya. Número 2 do ranking, o desafiante tem apenas uma vitória nas últimas três lutas e vem de derrota por decisão para Sean Strickland, no UFC 293, quando perdeu o cinturão dos médios. Todos os últimos 11 duelos de Adesanya foram pelo cinturão, e ele contabiliza oito vitórias nesses confrontos. Por outro lado, o campeão Duplessis está invicto no UFC e não perde desde 2019, com nove vitórias no período. Depois de três vitórias seguidas por finalização ou nocaute, em sua última luta conquistou o cinturão em uma decisão dividida contra Sean Strickland no UFC 297, em janeiro de 2024. Duplessis é o atual campeão e não sabe o que é perder há muito tempo, mas é Adesanya que soma 16 nocautes na carreira e vem com a marca de sempre vencer a luta seguinte após uma derrota, o que garante seu favoritismo para esse confronto. Registre-se no stake.com, usando o código de N200 e recebam bônus de 200% no seu primeiro depósito. É isso, espero que vocês tenham gostado, mas lembrem-se que o legal de apostar é se divertir, então apostem com responsabilidade. Obrigada por assistir o Tempo de Decisão, apresentado por stake.com. Beijos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!